Como acabar com tosse intensa em dois minutos? Funciona para gripe e nariz escorrendo também. Oi meus amigos do YouTube, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E se é a sua primeira vez por aqui, eu te convido a curtir o nosso vídeo e a se inscrever ativando o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos. Ah, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo nos grupos do WhatsApp e com a sua família e amigos. O que vamos te mostrar agora pode fazer você realmente melhorar da tosse horrível que parece que não tem fim. Essa receita medicinal, além de eliminar a tosse intensa, também fortalece as defesas orgânicas do nosso corpo, ajudando a prevenir gripes e resfriados. Num primeiro momento, talvez você fique com receio de que isso não funcione, mas nós temos certeza que no momento em que você colocar isso em prática, vai funcionar muito bem para você. Então, se prepara, porque o que eu vou te mostrar agora realmente pode acabar com a sua tosse em questão de minutos. Mas antes, iremos te contar por que isso pode funcionar. O alho pode ser usado como um medicamento natural para complementar o tratamento de vários problemas de saúde, como infecções por fungos ou pressão alta, por exemplo. Uma dica para aumentar o seu poder benéfico é picar ou amassar um alho e deixá-lo descansando por 10 minutos antes de usar. Isso aumenta a quantidade de alicina, a principal responsável pelas suas propriedades. Já o mel pode ser usado para fortalecer o sistema imunológico, melhorar a capacidade digestiva e até aliviar prisão de ventre. Além disso, o mel é considerado antisséptico, antioxidante, antirreumático, diurético, digestivo, expectorante e calmante. Outro ingrediente é o limão. Ele é um fruto muito versátil e pode ser usado tanto como temperos, tanto como na preparação de sobremesas ou sucos. Rico em vitamina C, ele ajuda a melhorar a imunidade, sendo por isso um ótimo aliado para combater gripes e resfriados. Já o gengibre assume múltiplos benefícios terapêuticos. Tem ação bactericida, é desintoxicante e ainda melhora o desempenho do sistema digestivo, respiratório e circulatório. O gengibre também é um conhecido alimento termogênico, que pode ser capaz de acelerar o metabolismo e favorecer a queima de gordura corporal. Importante! No caso do gengibre, devem se precaver indivíduos que fazem uso de medicamentos para diminuição da hipertensão. A raiz age de forma a diminuir a pressão arterial, que pode ficar muito baixa com o uso concomitante do remédio, oferecendo riscos ao paciente. Agora vamos à receita! Você vai precisar de um dente de alho picado ou amassado, meia colher de gengibre ralado, suco de um limão, uma colher de mel puro. Modo de preparo, coloque o alho ralado em um recipiente, jogue o gengibre ralado e despeje o suco de um limão. Cubra com o mel. Após isso, misture bem e consuma na hora. Para que fique claro, essa receita não leva água e é assim que você elimina a tosse intensa e ainda fortalece a sua imunidade. E aí, gostou das dicas de hoje? Então se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Fica com Deus e até o próximo vídeo!